Fala galera, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo na procura de lendas aí para os chamos estamos aqui na região do Guamiranga galera é uma região aí bem rural, bem afastada da cidade e vamos ver se tem alguma casa por aqui não me lembro, já passei algumas vezes aqui mas não me lembro de ter visto nada mas, sabe como que é né, estamos na procura se eu achar algo, logo eu vou mostrar para vocês até mais vamos ver se encontramos alguma coisa por aqui galera só de olho, só de olho ali não dá para ir, tem um rancho de gado só de olho galera a procura não é fácil passei por aqui uma vez só na minha vida não lembro de ter visto casa, quase a noite também aqui o lugar é bonito fim de mundo galera não tem nada para cá lá está havendo uma casinha ali vamos ver se aquela casa está abandonada que fim de mundo galera só área rural só plantação nem vizinho, não tem casa, não tem nada para cá essa ali estou chegando em uma casa ali estão vendo? vamos ver se está abandonada ou não parece que está vamos ver aqui é cabreiro galera, é colônia aqui para andar armado colônia anda tudo armado está esperto está esperto com os colonos aqui morto andei para caramba hoje já galera caramba caramba vamos ver não tem nada para cá somente essa casa olha quer dizer boa tarde cara não sei para que usaram essa casa para depósito de alguma coisa cheio de bota aqui lá olha olha o passarinho olha olha o passarinho os caras estão usando como depósito aqui parece que até eles abandonaram isso aqui é no meio do nada a casa galera a casa é no meio do nada o ambiente aí bem ruim mesmo dá pra sentir algo aí negativo aqui nessa casa também como que pode mesmo o espírito gostar tanto de se manifestar em casa abandonada aqui é um lugar ideal pra eles que ninguém incomoda longe de tudo caraca mano longe de tudo de todos e é isso aí galera por hoje chega hoje domingão galera achei três casas aí eu vou postar mais pra frente os vídeos chega dessa energia negativa por hoje ambiente conturbado pesado vou pra casa agora que eu tô com os montes de casa e até o próximo vídeo galera se inscreve no canal aí deixe seu comentário se gostou da casa o que achou puxamos vinho aqui e é isso aí se inscreve no canal deixe o like é muito importante pra nós mas o lugar é bonito demais olha só olha só olha só só quem pedala pra achar essas coisas aí galera por isso que eu gosto de vir de bicicleta até mais galera abraço e aí